Com o mercado de skins de CS crashando recentemente, os investidores em skins estão com medo de comprar novos itens, os jogadores estão com bastante insegurança e pensando duas vezes antes de investir em novas skins. E a pergunta agora seria, será que o mercado de skins de CS consegue se recuperar? Olhando um pouco pra trás, o lançamento do CS2 não atendeu às expectativas do público, e isso afetou diretamente o número médio de players online jogando o CS2, que consequentemente afetou também a demanda por skins. Mas pra entender o mercado de skins no momento atual, vamos voltar um pouco antes, lá no anúncio da beta do CS2. Foi a primeira vez que o CS2 foi anunciado, as expectativas ficaram muito altas, e assumindo que o CS2 seria inovador, pessoas começaram a comprar skins como um investimento pro futuro, e conforme os dias foram se passando, foram surgindo novos investidores em skins que estariam esperando até o lançamento do CS2 pra vender seus itens. E com o início da beta do CS2 e a revelação do Counter-Strike rodando na IGN CS2, é fato que as skins ficaram mais belas, a playerbase do Counter-Strike subiu, aumentando também a demanda, que acaba resultando em preços mais altos para as skins. Mas a demanda tá completamente atrelada ao número de players online, a playerbase do CS, e quanto mais players estão ativamente jogando, existe mais e mais demanda por skins, e com essa demanda, eventualmente, o preço das skins acaba subindo. Mas quando é o contrário, quando o jogo começa a perder parte dos players online, quando o desinteresse por parte dos jogadores começa a aparecer, e o jogo pega picos de players online cada vez menores, isso vai resultar em uma demanda mais baixa pelas skins, e consequentemente, os preços começam a cair. Então é muito mais fácil a gente entender o momento atual do mercado de skins de CS, quando a gente entende que a versão completa do CS2, quando lançada, parecia simplesmente uma continuação da beta, parecia uma open beta disfarçada, o que acabou gerando mais medo e mais insegurança por parte dos colecionadores e investidores em skins, e conforme aquelas expectativas que eram muito altas não foram atendidas com o lançamento do CS2, os jogadores e os pro-players começaram a reclamar, isso ocasionando uma queda de players, e após muitos updates por parte da Valve, a gameplay no CS2 começou a ficar melhor, e o jogo começa a tomar forma, o jogo começa a ficar mais interessante, mais consistente, menos bugado, o que seria o primeiro pilar para voltar a ter um crescimento no número de players online jogando o CS2 diariamente, e como consequência, isso pode aumentar a demanda por skins subindo o interesse dos jogadores e dos investidores, e ao mesmo tempo estabilizando esse mercado que agora realmente está muito inseguro e muito volátil. Então entendendo o hype pelo CS2 durante os meses da beta, em conjunto com o aumento da playerbase, gerou preços muito inflados para as skins, que não conseguiram se manter depois do lançamento, entre aspas, fracassado do jogo, acabou resultando agora num crash, e o mercado de skins de CS está muito mais barato para se investir no momento de hoje, do que um ou dois meses atrás. Isso não é apenas para uma parte de skins, não estamos falando apenas das skins high tier, ou das skins mais desejadas, e sim para os itens do CS comum geral, simplificando de uma forma que dá para visualizar muito facilmente, o mercado de skins de CS perdeu cerca de 30% do seu valor desde o topo, ou seja, em média as skins agora estão 30% mais baratas do que elas estavam no pico do mercado. Então se você quer entrar com investimento em algumas playskins para você usar futuramente, conseguir deixar elas a longo prazo no seu inventário, esperando uma possível valorização, é um cenário aceitável para esse momento, mas ao mesmo tempo muitos colecionadores estão tentando acertar o fundo, pensando que na próxima semana ou daqui 15 dias o item vai estar valendo mais, e não é tão fácil de acertar assim, já que para aumentar exponencialmente o número de players online e a demanda por skins, atualizações maiores precisam acontecer no CS2, como por exemplo um novo modo de jogo, como a Danger Zone, ou a introdução de uma nova caixa, ou ainda melhor, uma nova operação ao CS, que é algo que muito provavelmente não vamos ver nesse ano de 2023. Mas já no ano seguinte, a expectativa é muito alta para uma operação ser lançada no CS2, e que a playerbase cresça muito junto com essa operação, e junto com o Major de Copenhague 2024, que vai acontecer no mês de março. Portanto, traçando uma timeline de agora, final de 2023, para o mês de março de 2024, é possível pensar que o mercado de skins vai se recuperar de uma forma saudável, se o CS2 conseguir atrair mais players para jogarem, consequentemente aumentando a demanda por skins do próprio mercado da Steam. Todas essas transações é possível acompanhar, e historicamente o CS sempre se comporta da mesma maneira, em relação a uma atualização grande ser lançada, e a playerbase aumenta logo depois. Então, respondendo se o mercado de skins vai se recuperar desse quest que acaba de acontecer, sim, eu realmente espero que o futuro seja brilhante para investimentos no mercado de skins de CS, mas no momento os jogadores e investidores em skins de CS estão esperando o mercado dar uma estabilizada, já que as mudanças estéticas nas skins durante essas atualizações do CS2 causam uma insegurança para o investidor, e com essas atualizações em skins diminuindo, e o mercado estabilizando, eu acredito que cada vez mais pessoas vão decidir investir em skins de CS. E parafraseando uma análise do expert Exmercy, que vem investindo em skins de CS há vários anos, ele diz que as skins devem ser compradas como playskins, e não como ações ou criptomoedas, porque olhando elas como playskins, a gente descobre de onde vem a verdadeira demanda, e o que está por trás da maior parte do valor dos itens, é basicamente o desejo de possuir um item que você pode usar no jogo, e ter uma experiência melhor e mais agradável a jogar o CS2. E basicamente a gente sabe a raridade de algumas skins do CS só de olhar para elas, a gente tem uma noção, por exemplo, quando a gente bate o olho em uma Dragon Lore, que é um item muito caro, ele gera um certo status, mas ao comprar uma nova skin, seja uma alpe, seja uma faca, ao mesmo tempo você está fazendo um certo investimento ali que você não quer perder. Então com o mercado se estabilizando e os preços dos itens parando de sofrer com essa volatilidade maluca, é provável que mais investidores tenham mais confiança para voltar a investir em skins de CS, e com isso o mercado voltar a se recuperar. Uma alternativa para esse momento de queda é, ao negociar uma skin, tentar comprar ela já uma margem abaixo do preço de mercado, mesmo que seja apenas por algumas dezenas de reais, você consegue se proteger, tentando basicamente conseguir um desconto na hora da compra, e isso é justificável nesse momento que a demanda por skins não está muito alta, e existe uma grande oferta sendo feita e não está sendo atendida pela demanda. É claro que tudo que estamos falando nesse vídeo é teoria, então eu convido você a assistir alguns episódios da série do Zero ao Milhão, onde eu comecei a comprar diversas skins de CS na prática, e mostrar para vocês como é que está a situação do mercado atual de skins de CS, e indo contra todas essas estatísticas, a quantidade de caixas que estão sendo abertas todos os meses está superando todos os recordes, e nesse momento estou achando mais interessante estudar e analisar o mercado de caixas de CS, e não as skins em si. Já que se mesmo com o número de players jogando CS está menor no momento, a quantidade de caixas sendo abertas se mantém lá em cima, significa que tem uma demanda muito alta por esse tipo de item no mercado, já que todo mês um número perto de 40 milhões de caixas são abertas. E por mais que eu tenha me especializado recentemente em investimentos em skins Blue Gems, eu acredito que esse é um nicho muito específico, e que tem uma barreira de entrada muito alta, porque realmente as skins Blue Gems com os players top 1 do mundo tem preços altíssimos, e eu entendo que esse nicho de investimentos em caixas de CS tem uma barreira de entrada muito baixa, já que as caixas existem em uma quantidade muito grande, algumas chegaram já a preços altos, mas existem muitas caixas que estão baratas ainda, e apresentam uma oportunidade muito boa hoje em dia, que são principalmente as caixas que a oferta não vai aumentar, que não estão sendo geradas em grande quantidade, ou caixas raras, ou caixas descontinuadas. E é nesse momento, nessas caixas que eu estou de olho, caixas que tem drop de boas facas, de skins que tem uma grande demanda, que as pessoas possuem um grande desejo de um dia tê-las, como por exemplo aí, as facas Dopplers, as facas Gema Dopplers, as Doppler Gems, as Safiras, Rubis, Emeralds, essas vão ser facas que nunca vão deixar de ser desejadas, e sempre vão dropar nas mesmas caixas, então uma alternativa para investir nas skins, é exatamente investir nas caixas que dropam essas skins, já que é um mercado um pouco diferente, e é um investimento que você tem que ter um pouco de paciência, e ter ali a sabedoria de escolher uma caixa, comprar uma grande quantidade dela, apostando no preço futuro, e deixá-las guardadas dentro de uma história de Unity, esperando o dia certo de vender e realizar um lucro. Mas isso é assunto para desenvolver em outro vídeo, então deixe um comentário se você quer que eu fale um pouco mais desses investimentos super inteligentes que podemos fazer aí no mercado de skins de CS, como por exemplo, os investimentos em caixas. E foi muito bom ter você nesse vídeo, até o final, se precisar da minha ajuda, pode deixar um comentário, pode me mandar uma mensagem, muito obrigado, não esquece de deixar um like antes de ir embora, de se ver na próxima, tamo junto, alô!